Olá, amigos de Otakus, e sejam bem-vindos a um vídeo muito especial aqui no OtakuPT. Só para vos avisar que nós, neste momento, no OtakuPT, temos um super, hiper, mega passatempo. Nós, juntamente com a editora de VIR, temos para vos oferecer volumes do mangá My Hero Academia, ou se vocês preferirem, em japonês, Boku no Hero Academia. My Hero Academia está mais popular que nunca, a quarta temporada já está em produção, o mangá tem muitos, muitos fás, e tudo começou com uma história aparentemente simples. Temos um rapaz que vive num mundo onde, de grande parte, a população tem alguma espécie de poderes, mas, infelizmente, ele não tem qualquer tipo de poder especial, mas tal não vai impedir de tentar tornar-se num super herói. Uma história bem simples, mas que rapidamente alcança proporções épicas, e a de VIR aposta agora, no mercado português, com o lançamento deste mangá espetacular, My Hero Academia. O lançamento oficial está previsto para o dia 20 deste mês, e a própria de VIR está com uma promoção épica. Até ao final deste ano, de 2018, o primeiro volume de My Hero Academia custa 5 euros, que é praticamente metade do preço normal de um mangá aqui em Portugal, por isso, vocês não deixem escapar esta promoção, está limitada ao stock existente, por isso, pode muito rapidamente esgotar, têm que ser muitos rápidos, têm que ser muito rápidos, e não se esqueçam, então, de participar neste passatempo, temos 10 volumes para vos oferecer. Na descrição deste vídeo encontram o link para o nosso passatempo, uma coisa bem, bem simples, nada muito complicado. Basta apenas cumprirem certos critérios e estão automaticamente habilitados a ganhar, então, o primeiro volume de My Hero Academia, pela editora de VIR. Não se esqueçam, então, de visitar as redes sociais e o site oficial da editora de VIR para estarem sempre a par das suas novidades e boa sorte para todos.